Oi gente, aqui é a Bruna e eu tenho a minha TBR de junho pra vocês Vocês podem ter visto pelo vídeo de leitura de maio que eu li pra caramba Mas eu não li tantos livros assim que estavam na minha TBR Eu tô com uma dificuldade pra me manter na TBR Não sei nem porque eu tô fazendo isso Um livro que eu queria ter lido em maio e não li foi Cidade dos Corvos Sinistro Cidade Sinistro dos Corvos Um livro que eu queria ter lido em maio, mas vou empurrar pra junho É Cidade Sinistro dos Corvos, que é o sétimo livro de Desventuras em Série Eu quero terminar logo essa série, gente Porque eu gosto dessa série e eu quero ler mais Lemon Snicket Mas eu não sei o que eu não peguei ainda Eu acho que eu vou pegar hoje ainda pra ler esse livro Preciso saber como é que ela termina, porque eu não faço a menor ideia Eu não tenho nenhum spoiler Fiz resenha dos seis primeiros livros aqui no canal Tão aqui no card pra vocês assistirem Me motivem, gente, a terminar logo essa série Falem como essa série é boa pra eu tomar vergonha na cara Um livro que eu comecei em maio e quero terminar em junho É Living Dead in Dallas, o segundo livro da série Suki Stackhouse Da Charlene Harris Eu comentei no último vídeo de leituras Que eu tava lendo um livro da Charlene Harris por mês Que eu queria terminar essa série também É uma série longa, 13 livros 14 talvez, com alguns spin-offs Umas coisas a mais assim Fazia tempo que eu não lia Paranormal Eu tô com muita vibe de fantasia e paranormal Principalmente Urban Fantasy Vocês não sabem que Urban Fantasy tem o card aqui em cima Como o Bruno explica sobre isso Tô quase na metade do livro Assim que eu terminar eu planejo fazer uma resenha E comentar um pouco mais sobre essa série Também comecei a ler Nightmares Do Jason Segel e da Kristen Miller Sim, o Jason Segel é o Marshall de How I Met Your Mother Ele tem essa série de livros infantis Middle grade, assim Já tinha tentado ler esse livro antes Não deu a primeira vez, mas vou tentar de novo Agora já tô fluindo um pouquinho melhor Eu acho muito legal a capa desse livro O do segundo livro também é muito bonitinho Na verdade eu quero pegar o audiobook Porque quem narra é o Jason Segel Então é muito legal ouvir ele contando a história O Bruno não sabe brincar de ler livro Porque ela se empolga que lê muito de livro É, vou pegar o livro, é um grandão Eu não sei se é uma série de trilogia Mas enfim Eu lendo Never Night do Jay Kristoff Essa aqui é a Arquivar Plataforma 21 E mandou, muito obrigada a plataforma Muitos trilogios do Jay Kristoff rolando por aí Não só desse livro, mas de outros dele Então, mínimo estou curiosa E saudades de ler livrões assim Livrar um bem, bem Além desses eu vou pegar alguns livros que sobraram das minhas últimas TBR Nos últimos meses que eu não peguei Como Carry On, Mansfield Park E alguns outros que eu deixei enrolando ali Que eu fui empurrando pra frente Mas eu não quero prolongar muito a minha TBR Porque eu sei que eu não vou conseguir me manter nela 100% Não vai rolar eu me manter nela 100% Mas se vocês querem acompanhar mais aos pouquinhos a minha leitura ao longo do mês O meu Goodreads tá aqui na descrição Tem também a minha planilha de como organizar as leituras Quando você se inscreve na newsletter do canal Você automaticamente recebe essa planilha É só clicar no link aqui embaixo também Se vocês gostaram desse vídeo, mãozinha pra cima Aqui do lado tem mais dois Eu vejo vocês amanhã Tchau Tchau Tchau